E olha só, a Petrobras anunciou uma redução dos preços da gasolina e do diesel às distribuidoras. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a estatal, o preço da gasolina terá uma redução de 6,1%, o que equivale a 20 centavos por litro. Com isso, o preço cairá de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Para o diesel, a redução foi de 8,2%, que corresponde a 40 centavos por litro, fazendo com que o preço do litro do combustível vá de R$ 4,89 para R$ 4,49. A última alteração do preço da gasolina aconteceu no dia 2 de setembro, quando o preço foi de R$ 3,53 para R$ 3,28. Já no caso do diesel, a última mudança foi no dia 20 de setembro, indo de R$ 5,19 para R$ 4,89. Constantino, como é que você vê isso? Paulo, a Petrobras lida com um produto que é uma commodity global. Toda a discussão de preço desse importante insumo para a economia gira em torno do fato da Petrobras ser uma estatal ainda quase monopolista na produção e no refino, acima de tudo. Então, o problema está no Petrobras. Ninguém fica discutindo o controle de preços ou qual o preço tabelado do trigo. E é uma commodity internacional. Então, eu vejo esses economistas todos do PT repetindo uma falácia econômica. Por conta da produção ser o grosso dela toda doméstica, a gente pode virar as costas para o que acontece no resto do mundo em relação a esse preço dessa commodity. Não é verdade. É um bem tradable. Eu sei que isso pode parecer grego para Luísio Mercadante e companhia, mas economistas sérios entendem o básico. É um bem tradable. Você não pode definir o preço aleatoriamente. Então, toda essa discussão gira em torno de ignorar o funcionamento do mercado, a lei de oferta e demanda. O Brasil precisa de mais competição nessa área, de mais empresas privadas. E aí vai sumir esse noticiário do assunto político, porque ninguém fica discutindo aqui o preço do trigo. Então, tem que deixar o mercado funcionar. Só que o governo Bolsonaro queria ir nessa direção, estava tentando, e agora, obviamente, este governo que provavelmente vai assumir, ou potencialmente vai assumir, não quer saber de nada disso, quer saber do contrário. Cristiano, se a gente analisar a força simbólica que a Petrobras tem perante o PT, ela é imensa nos casos de corrupção da Lava Jato. Como é que você vê a intenção de Lula com a estatal? Ou seja, será de uma gestão absolutamente aparelhada, ou eles terão certo cuidado visto o que aconteceu no passado? Olha, Paulo, a Petrobras, ela é um tótem que é carregado no país com o discurso predominantemente da esquerda, desde Getúlio Vargas. O discurso do petróleo é nosso, do que o petróleo pertence ao povo brasileiro, a Petrobras é nossa. Esse discurso embala os sonhos da esquerda há muitos anos em nosso país. No primeiro mandato do presidente Lula, Lula soube trabalhar muito bem do ponto de vista político, do ponto de vista da marquetagem política, com essa questão do pré-sal, e com isso revivendo um pouco desse fenômeno. Na segunda parte do seu governo, e no ocaso do petismo no Brasil, você passou a ter, por outro lado, uma sucessão de escândalos de corrupção que geraram essa marca negativa. O que eu vejo desse cenário como um todo, que a gente não pode esquecer, é que a Petrobras é uma empresa que, muito embora ela tenha o controle por parte do governo federal, ela é uma empresa de economia mista, é uma empresa que tem ações no mercado, na Bolsa de Valores, e que, portanto, ela deve compromisso, não apenas com o povo brasileiro, haja vista que é o maior acionista, mas ela tem compromisso com o mercado, com as regras de transparência impostas pelo mercado. E essa transparência, ela visa dar uma proteção diante de eventuais possibilidades de corrupção, como também dar uma proteção àqueles que investem seu recurso, àqueles que investem seu capital, para que eles possam ter a garantia que não estão comprando o gato por lebre, mas que estão investindo numa empresa sólida, numa empresa que vai, de fato, entregar o que promete aos seus acionistas. Serrão, por favor. Vamos lá. O que a Petrobras fez agora? Ela não fez matemágica. Ela fez matemática. O preço do barril de petróleo permitiu que baixasse o preço do combustível aqui dentro. Ela baixou. É isso. Lógica de mercado. Agora, a era PT vai permitir que isso aconteça? Não vai. A gente, para ter, para ter, para se valer da nossa autonomia aí, da nossa autossuficiência tão proclamada aí, que a esquerda gosta de encher a boca do petróleo, a gente tinha que ter aqui no Brasil refinarias. Só que a corrupção, na era petralha, não deixou construir essas refinarias. E, além disso, mesmo que você mude o modelo, quem é hoje o empresário privado que vai querer vir construir refinaria no Brasil? Você não tem mercado para isso. Refinaria não é só para combustível. Refinaria é também para outros produtos nobres do petróleo. E aí, isso só pode acontecer se a gente tiver o quê? Um plano concreto de desenvolvimento industrial para que haja o consumo. Dez, vinte anos. Isso que a refinaria vai produzir. Não é só combustível fóssil para queimar. Então, veja, tudo obedece a um planejamento econômico que nós sabemos que essa turma petralha que tomou o poder novamente não tem nenhum. O compromisso deles é com a grana. Lembra, quando tomou o poder, quando assumiu o poder, o primeiro cara que foi para a Petrobras como conselheiro da administração, em 2003, foi José Dirceu de Oliveira e Silva. Ele manipulou ali, ele fez o aparelhamento de todos os fundos de pensão de estatais para ele ter controle dessa grana, da política de investimentos no Brasil. Então, o objetivo deles é fazer negócio aparelhando o Estado. e não compromisso com a sociedade brasileira. Isso tem que ficar claro, mas não ficou. Tanto que teve gente que votou no L. Faz o L agora e aguenta.